Oi gente, vídeo com os produtos que eu mais usei no mês de novembro Como sempre, vamos começar pelos produtos de cabelo De cabelo a novidade esse mês são os produtos da linha da Renata Fraga Que eu já falei pra vocês em vídeos anteriores Que eu comecei a fazer a limpeza do couro cabeludo Assistindo aos vídeos da Renata E que eu tava sentindo um efeito legal no cabelo Tava sentindo que o cabelo tava ficando mais cheio E a Renata lançou uma linha própria de produtos pra cabelo chamado Helline E eu comprei alguns produtos óbvios pra experimentar Então foram os que eu usei esse mês Eu usei o Fashina Express Fashina Express é um spray pra fazer aquela limpeza de couro cabeludo Que eu falava pra vocês que eu fazia com vinagre de maçã E óleo de lavanda Ele já tem a misturinha, uma misturinha própria da Renata pronta E eu achei muito prático porque ele vem nesse sprayzinho aqui Você borrifa no cabelo Faz essa limpeza do couro cabeludo Com produto só, não precisa fazer mistura Não precisa nada, já tá tudo pronto aqui E assim, amém Agora o que eu tô amando muito é o shampoo de laranja Que é um shampoo pra brilho, maciez E ele tem o pH baixo E excelente Muito, 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 muito bom E tô usando também a máscara Reviver Que é hidratação pra cabelos finos e oleosos Eu tô usando mais ela como condicionador E ela faz o que ela se propõe Ela hidrata o cabelo sem pesar E dá um jeitinho no frizz Então tô gostando bastante Mas os meus produtos favoritos da linha são O Fashina Express e o shampoo de laranja Adoro, recomendo Vou deixar o link aqui pra quem quiser comprar os produtos da Renata Porque ela é de BH E os produtos são vendidos via WhatsApp Então eu vou deixar o contato Embaixo no box de descrição pra vocês Com os links pra Renata também O link do Instagram dela E tudo mais pra vocês saberem E se informarem melhor E o link também da linha de produtos de cabelo dela E um outro produto que eu comecei a usar Porque voltou a chover em Brasília A gente precisava muito E não tô nem reclamando esse ano Nem reclamando de frizz Nem reclamando de nada Mas ele vive na minha bolsa nessa época de chuva É o condicionador a seco Revitrate da Dermage Ele é um condicionador seco E ele é seco mesmo Então quando aparecem aqueles frizzinhos Do topo da cabeça Típicos de quando tá chovendo É só você dar uma borrifada Nele assim Ele joga um churro seco Você espera um pouquinho E ajeita o cabelo E ele dá uma ajeitada no cabelo Na hora Sem pesar Então amo Ele vive na minha bolsa nessa época de chuva Conheci na época de chuva do ano passado E ainda tinha um pouquinho E ele continua na minha bolsa Esse ano E vai continuar enquanto estiver chovendo Porque eu adoro esse produto Pra essa época do ano Na parte de cuidados com a pele Eu finalmente encontrei uma Dermato com quem eu me acertasse nessa vida Então depois da minha consulta O meu objetivo é usar os produtos indicados por ela Pra domar a sensibilidade da minha pele Que também, olha aqui pra minha surpresa Está ligada à oleosidade A minha pele ainda é oleosa Isso que eu me surpreendi muito Porque eu achei que a minha pele fosse normal pra mista Depois que eu fiquei um pouquinho mais velha Mas a minha pele ainda é oleosa E o que eu tenho Esses sintomas de alergia Também podem ser acne adulta Então a gente tá trabalhando com produtos pra essas funções Eu vou usando o que eu tenho Substituindo pelos produtos Que a doutora Lilian tá me prescrevendo Então Eu comecei o mês usando sabonetes Que vocês vão ver nos terminados E aí em seguida Voltei a usar o Nutreo da Profuse Que é um sabonete pra peles sensíveis Eu amo esse sabonete Então eu vou usar ele até acabar Junto com o hidratante da mesma linha Que ele super me ajuda na época que a pele tá Fica empipocada Porque fica estressada Então assim Amo E esse hidratante é do coração Então usei ele como hidratante diário da manhã E à noite Eu usava o Azelan Que é o ácido azelaico Que foi indicado por ela Que é um ácido pra tratamento da acne Mas a vantagem dele é que ele não é fotossensível E ele não descama a pele Então o que eu gostei dele foi isso Ele deixou a pele bonita Realmente na TPM Não tive praticamente nenhum episódio de acne Usando ele todas as noites No retorno ela percebeu que a minha pele tava mais limpa Tava respondendo melhor Então eu vou continuar usando o Azelan todas as noites Usei também indicado pela doutora E ela me deu essas miniaturas aqui O Urbi pra área dos olhos Que é um creme da Mantecorp Ele tem resveratrol na fórmula E ele tem uma fórmula muito parecida Com aquele creme da Caudalie Que eu uso que tem efeito lifting Só que ele é muito mais barato Então eu ainda tenho da Caudalie Vou continuar usando o meu da Caudalie até acabar Mas depois que o da Caudalie acabar Eu vou passar pro Urbi Porque o Urbi é bem parecido em termos de fórmula E mais barato E usei muito também junto com o meu protetor solar Eu atualmente tô usando o da Clinique Super City Block Esse BB Blur Aqui da Modern Ele é um... Ele tem filtro solar também E filtro 25 Tem um tom uniforme Uma textura em mousse E aí ele dá aquele efeito blur Mas sem ficar muito pesado O que eu gostei dele é que ele dá aquele efeito aveludado Sabe? Sem ficar muito pesado E sem marcar as linhas Porque o problema de quem tem pele oleosa E usa produtos com o efeito blur É que eles podem vincar as linhas Então é isso que acontecia comigo E a vantagem desse produto é que ele é bem levinho E ele não vinca as linhas Então gostei bastante E usei misturado no meu protetor E tô gostando bastante E vou continuar usando O que eu conheci e tô adorando É esse Youth Liquid Peel Da linha Drops of Youth Da The Body Shop O que que ele é? Ele é uma espécie de esfoliante Que ele retira as células mortas da sua pele Só que ele forma grumos Ele retira naturalmente Ele é um gelzinho Tá vendo? Você coloca aqui E aí você vai passando na pele E ele vai Olha aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Ele vai formando uns gruminhos Que isso são as células mortas da pele E ele vai retirando todas as células mortas Eu acho que aqui no vídeo não vai dar pra ver Mas ele vai formando uns gruminhos E com esses gruminhos vão saindo Todas as células mortas Ele é mais suave que um esfoliante tradicional Mas ainda assim é eficaz Então é bom pra fazer aquela limpeza de meio da semana Sem contar que é um produto muito legal O design traz uma experiência sensorial muito legal E a pele fica limpinha Então eu tô amando esse peeling da The Body Shop Usei também o desodorante Invisible Dessa linha Simple Que acabou de chegar no Brasil Eu queria experimentar Porque é um desodorante invisível Sem perfume Com proteção 48 horas Para peles sensíveis Gente, mas não dá Não rola Pra mim não rola Desodorante sem perfume Eu não consigo me adaptar Não me adaptei a ele Conheci, ok Gostei de conhecer Mas definitivamente Não vou recomprar Porque eu amo O meu velho e bom Desodorante da linha Giovanna Baby Na parte de maquiagem Eu comecei o mês Usando o Primer Mineralize Time Check Que vocês já viram Que é o meu primer recente Que eu tenho usado Da marca, né E aí mais adiante do mês Eu comecei a usar só o BB Cream Da Guerlain Pra poder testar o pó da Clinique Já vou mostrar isso tudo pra vocês Mais pra frente Então eu precisava De um BB Cream Que fosse mais molhadinho E aí o Time Check Ele acabava deixando a pele Super hidratada também E aí eu recuperei Esse primer que eu tenho aqui Chamado Prima Vista Da Sofina Que é uma marca de produtos orientais E esse primer Ele já ganhou vários prêmios Como melhor primer do ano Lá no Oriente E porque ele é tido como Se segurasse a maquiagem Praticamente intacta O dia inteiro Então eu comprei por isso Porque eu amo produtos orientais também E aí Só que ele tem Tá vendo? Um tom meio rosado Meio claro demais Eu recebi ele já Na época da seca Então não rolava muito Porque ele deixa a pele Mais sequinha Mas por baixo do BB Cream Da Guerlain Que é um BB Cream Que oxida demais Ele tá dando muito certo E eu realmente tenho percebido Que a maquiagem tem ficado Intacta Mais intacta durante o dia A pele mais sequinha Então gostei muito dele Pra usar por baixo de bases Mais hidratantes Que não sejam tão sequinhas E eu achei que ele realmente Manteve a maquiagem melhor E evitou que o BB Cream Da Guerlain oxidasse De base Comecei o mês usando A base Air Power Do Boticário Já é o segundo mês seguido Tô gostando bastante Dessa base Até porque parte do meu mês Eu passei Eu fiz um teste Tem até um post lá no blog Onde eu usei o mínimo Do mínimo Do mínimo De maquiagem Então a base Air Power Ela era efetiva por isso Eu passava um primer Uma camada leve Da base Que ela só dava uma corrigida E essa base é muito boa Pra isso E o resto vocês podem Confirir no post Que eu vou deixar O link aqui embaixo Pra vocês Então eu comecei o mês Usando essa base Do Boticário Mais adiante Eu quis fazer o teste Com pó da Clinique Então usei o BB Cream Baby Glow Da linha Meteorite Da Guerlain Que ele é bem Hidratantezinho Então ele me dava O que eu precisava Pra testar O pó da Clinique E o tal O famoso pó da Clinique Que eu estou falando É o pó solto Blended Powder Ele vem com essa Com esse pincelzinho E vou dizer pra vocês Não parece Mas ele é fundamental Pra dar o acabamento Que o pó precisa Eu tava muito curiosa Ó O meu é na cor Transparency Neutral Que é a cor número 8 Eu tava muito curiosa Pra saber Porque quando eu fui fazer A pesquisa pro vídeo De pós Pra quem tem mais De 30 anos Eu lia Muitas resenhas Falando muito bem dele Que ele é um pó Excelente Pra quem já tem A pele madura Que ele não vinca Ele dá um acabamento Mega super Ultra Natural Então como o meu pó Da Dior Tava acabando Eu acabei tirando Um pó desse Na loja glamurosa E assim Tô muito surpresa Porque ele é o pó Mais fino Que eu já usei Na minha vida Eu inclusive Tô com ele hoje Mas não sei se vai dar Pra vocês perceberem Ele é um pó finíssimo 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 Muito fino Então ele não acumula Em nada Em linha Nada Ele é um pó Totalmente fino Ele só dá mesmo Aquela selada Aquele acabamento E é pra que ele serve Pra selar a maquiagem De maneira natural E transparente Quem tem pele oleosa Não vai morrer de amores Por esse pó Porque ele não dá Uma matificada grande Claro Se você tacar Três camadas de pó Ele vai dar uma super matificada Mas ele dá Só aquela selada leve Deixa a pele com um aspecto Opaco leve Muito transparente mesmo Como o próprio nome diz Agora quem tem mais de 40 E precisa de um pó Vai amar Então assim Ele é um pó maravilhoso Pra retoque Apesar dele ser um pó solto O que eu faço Eu coloco ele Numa embalagenzinha Num potinho E levo com o pincelzinho Dele na minha necessária E não me arrependo Porque ele é um ótimo pó Pra retoque Que ele retoca sem pesar Então assim Gostei E ele é realmente Aquilo que todo mundo diz Nos comentários dele Que ele é um pó Levíssimo E excelente Pra quem tem mais de 30 Então super recomendo O pó Blended Face Da Clinique Tem à venda Aqui no Brasil Tá? Pra fazer o contorno Do rosto desse mês Continuei usando O meu contorno All the right angles Da MAC Minha paleta de contorno Que já tá quase no final A minha na cor Medium Eu acho que esse produto Não tá mais à venda Na MAC Mas ele é ótimo Então vou usando Ela até acabar Pra fazer o contorno Da pele Não vou recomprar Porque eu acho que Eu acho que não tem mais dela Pra vender E eu tô com outros Produtos de contorno Também Inclusive eu usei muito Esse tom de contorno Esse mês Pra fazer o côncavo Do olho Nesses dias de Ah, que era uma maquiagem Mais simples Então eu usei Tanto com o contorno Do rosto Como pra fazer O côncavo do olho De sombra Eu usei muito Esse duo Da NARS Chamado Kalahari Esse duo aqui Ah, eu peguei Ele num desapego Num brechó Que tem aqui perto de casa Chamado Peça Rara Eles anunciaram Vários produtos De maquiagem NARS inclusive E aí eu peguei Esse duo lá Num preço Excelente E usei Foi assim Praticamente todos os dias Nesse mês usei ele Quando eu não usei ele Usei Os meus lápis Sombra Da Charlotte Burry Que eu amo Pros momentos de prece Correria Esse aqui É o Dark Pearl E esse aqui É o Amber Haze Amo Gente Amo Esses lápis Eles são Maravilhosos 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 E eles duram O dia inteiro Então Momentos de prece De correria Eu sempre volto Para eles Porque eles são Perfeitos Para delinear Usei muito O delineador Tattoo Liner Da Kat Von D Que eu tirei Essa miniatura No programa de pontos Da Sephora No site Eles estavam com Esse delineador Disponível E o que eu amei Que eu não sei se vai dar Para vocês perceberem aqui É que A pontinha dele A caneta dele Não é como a maioria Dos delineadores Em caneta Que a gente conhece Que é uma esponjinha Uma espécie de espuminha Ele é um pincel Pincel mesmo Sabe? Com sardinha e tudo Ele faz o delineado Perfeito Ele é preto 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 E dura o dia inteiro Eu que não sou uma mulher de Oh Delineador preto Usei ele Muito Esse mês Mais até do que O meu amado marrom Da Mariah Carey Então especialmente Quando eu usava Essas sombras mais marrons Eu não gosto de usar Sombra marrom Lápis marrom Eu acho que fica Tudo marrom Então eu usei bastante Esse tattoo liner Da Kat Von D Por isso Porque ele dura bastante Ele é facílimo Por causa desse pincel Maravilhoso Ele é facílimo De fazer o desenho E dura o dia inteiro Então maravilhoso Usei bastante Assim Cheguei a cogitar Na Black Friday Pegar a versão marrom dele Mas eu estou com Um da MAC De backup guardado Depois que esse da MAC Ia acabar O meu da Mariah acabar Eu vou pegar o marrom dele Com certeza De corretivo Esse mês Eu conheci Esse corretivo Porque eu era muito curiosa Para experimentar Experimentei E gostei Que é o Healthy Mix Da Bourjois Eu uso O meu é na cor 52 Mas ele é até um pouquinho Mais claro Que o tom da minha pele Mas eu gostei Porque ele dá uma Aparência descansada Eu não sei se é porque Eu estava com uma aparência Mais cansada Experimentei ele Um pouquinho mais leve E achei que ele deu Uma refrescada E ele tem um cheirinho De rosa maravilhoso E agrega tratamento Na fórmula Então eu adorei Especialmente Para fazer aquele retoquinho E usei Antes de conhecer o Healthy Mix Eu estava usando muito A caneta iluminadora Da quem disse Berenice A minha no tom A minha no tom Médio luz E o legal E o legal dessa caneta É que ela tem Uma coberturinha maior Do que a maioria Das canetas iluminadoras Que a gente vê Que não dá quase cobertura E o combo desses dois corretivos Aqui é ótimo Estou amando Uso bastante também O combo deles dois juntos Passo ele primeiro Depois a médio luz Em seguida As cores se complementam Elas ficam ótimas E dão uma aparência Bem legal Descansada Para a pele De máscara de cílios A Messier Big Que é a minha nova queridinha Do momento Que é a Messier Big Da Lancome Que eu estou amando Já estou até com uma Versão Grande A caminho Ela é muito Muito boa E muito pretinha Então estou amando Essa máscara de cílios O que eu reativei Que eu achei Nas minhas coisas Foi o meu Duraline Da Inglot Aqui Já não tem nem mais O Duraline Aqui o que tem É o SOS Da Bruna Tavares Mas eu tinha ainda Mais um finzinho De Duraline Que eu vi um vídeo Da Linda Kramer Que é daqui de Brasília Ela dizendo Que gostava muito De usar o Duraline Para espessar Aquele corretivo Que craquela Porque ela super acumula Corretivo como eu Então eu fui experimentar O Duraline Para ver se gostava Adorei E aí acabei Como o meu Duraline Está vencido Eu acabei pedindo O SOS da Bruna Então ainda estou Em fase de testes Com o SOS da Bruna Mas o meu Duraline Mesmo que vencido Atendeu muito bem Para essa função De não deixar O corretivo craquelar Então adorei Ele para essa função Vamos ver como é Que o da Bruna Vai se sair De batom Eu comecei o mês Usando o Chubb Stick Da Crayola Da Crayola Da Clinique Em parceria Com a Crayola Esse aqui Era com Wild Strawberry Que ele é um vermelhinho Cor de boca Saudável Porque como eu fiz Uma semana De desapego De maquiagem Eu aplicava Era o batom Que eu aplicava Era ele Só para dar um tonzinho Saudável aos lábios Depois Em seguida Comecei a usar Muito o Kong Esse gloss Veio na coleção Da Nick Minaj Que é o Gloss Spice Junto com o lápis Spice Da MAC Que é um lápis Contorno É um dos lápis Mais clássicos Da MAC Ele com o Gloss Spice Ó O Gloss Spice E o lápis Spice Porque usar só o gloss Ele até tem Uma coberturinha Mas ao longo do dia A cor vai sumir Então se você usar O lápis Fazendo um contorninho Para o gloss O gloss Tem uma durabilidade A cor tem uma durabilidade Um pouco maior Usei também Que eu amei Esse lápis Da linha Color Sensational Extreme Metallic Da Maybelline Esse aqui Era a cor Agora ou Nunca Que é um rosa Metálico Lindo Usei bastante Também Logo depois Da fase Não estou usando Quase nada De maquiagem Usei bastante Esse lápis Lindo Amei Esse lápis Dá um efeito Metálico Sem ficar uma coisa Assim muito Robótica Lindo Amei A coreninha Também E aí Lá para a segunda Quinzena Quase o fim do mês Apareceu em uma lojinha De importados Que eu não me lembro Qual foi Esse gloss Da linha Fenty Beauty Da Rihanna Que eu morria De vontade De conhecer Ele chama Gloss Bomb O que que ele é? O Gloss Bomb É um gloss De cor Que a Rihanna Chama universal Tanto que até agora Na linha dela É o único tom De gloss E o objetivo Dele é Realçar Naturalmente Os seus lábios Então ele vai te trazer Um tom Que realça Os seus lábios E ouvir Elogios imensos A fórmula desse gloss Que deixa os lábios Lindos Que deixa os lábios Sensuais Que deixa a boca Com vontade de beijar Que ele trata os lábios Que ele condiciona Que ele hidrata Que ele tem um cheiro bom Eu vi tantos elogios Que eu fiquei curibosa E gente Eu pedi o meu Eu tô com ele Por sinal Por baixo de um lápis Da Colourpop Que eu gosto de Às vezes colocar Uma corzinha Por baixo dele Pra não ficar muito Pálido E gente É isso Tudo Mesmo Que tá todo mundo falando Gloss é maravilhoso Ele tem uma duração longa Mas ele não é pegajoso Um cheiro De baunilha Delicioso E deixa os lábios Realmente lindos Então você pode usar ele sozinho Ele por cima Da maioria dos batons Que você tenha Que ele vai ficar perfeito E ele vai deixar os lábios Perfeitos Então Assim Usei muito 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 Na segunda Quinzena Seja usando O lápis Spicy Da MAC Pra contornar Ou O batom Elisa Falcão Que eu amo Esse batom Que eu acho que ele tem Um tom marrom Que eu considero O marrom avermelhado Perfeito Eu usei muito Usava muito Uma camada bem levinha Do Elisa Falcão Só pra dar um Um fundo Pra ele E o gloss Bom por cima E assim Maravilhoso Gente Que gloss maravilhoso Que gloss maravilhoso Mesmo quem não goste De gloss Eu tenho certeza Que vai gostar desse gloss Porque ele é Muito Muito bom Então valeu muito a pena Porque ele é isso tudo mesmo Que tá todo mundo dizendo De blush Depois de um comentário Num grupo Que eu faço parte No Facebook Lembraram Me lembraram Desse blush E eu usei Muito Esse blush Durante o mês Que é o Terracota Blush Insanda Guerlain É um blush Até descontinuado A Guerlain Não fabrica mais É um blush Antigo Ele é na cor 01 Sunlight E ele tem Esse tom De rosa Bronzeado Que ele é uma mistura De bronzer Blush E iluminador Inclusive Eu tô usando Ele agora E ele sim É maravilhoso Perfeito Eu amei Ter redescoberto Esse blush Porque esse blush É lindo E ele é muito A cara do verão Então eu amei A menina do grupo Que relembrou a gente Desse blush Porque o meu Tava guardado Lá no fundo Das minhas coisas E amei ter redescoberto Voltado a usar esse mês E eu acho que vai dar muito ele Nesse verão Porque ele é maravilhoso E os meus perfumes Do mês de novembro Foram O Happy Da Clinique O meu vem nessa versão aqui Rolão pra bolsa Que eu recebi numa compra Da Clinique E ele é um cheirinho mesmo Que te dá um up Sabe Como novembro é um mês Muito punk Pra quem é professor E quem é professora Vai me entender A gente fica super sobrecarregada Então ele dá um Sabe Deu um cheirinho animado Fez calor também Os dias aqui Então ele é mais pro fresquinho Ele ajudou bastante E aí deu uma esfriada Nesses últimos 15 dias aqui Quem voltou O creme de nude da MAC Que eu amo Que é um cheirinho mais docinho Mas um docinho leve Esse aqui já é o meu segundo vidro E a água de videira Da Codaly Que eu adoro Porque ele também tem um cheirinho Sabe De uva Super gostoso Super envolvente Ótimo pra usar à noite Quando o clima tá Mais frio Então Esses foram os produtos Mais usados Do mês de novembro Espero que vocês tenham gostado Quem gostou desse vídeo Clique em like Pra ajudar a divulgar o vídeo E o novo canal Acompanhe também O meu site Onde eu tenho Mais duas resenhas semanais Além do vídeo De todas as quartas-feiras E acompanhe também As minhas redes sociais Instagram Facebook Onde eu trago Algumas novidades Antes delas virem pra cá E antes delas irem pro blog Os endereços estão Na capa do Youtube E no box de descrição Um beijo E até o vídeo De produtos terminados Na sexta-feira